Música Sou Flávio Prado, apresentador do Mesa Redonda, não sou atleta, é óbvio né, eu só falo de futebol, mas eu não sou jogador de futebol, mas eu me meto a jogar futebol uma ou duas vezes por ano num jogo beneficente ou dois, eu jogo um pouquinho só, porque eu não aguento e tal, não seguro a onda, mas tem vários amigos atletas aí e o Mauro vai nessa parada aí com a gente pra mostrar como é que a coisa funciona. Jogo em maracadu, vem menininha pra dançar no cachorro, hoje é dia do feitiço virar contra o feiticeiro, jornalista esportivo comenta essa de futebol e vai entrar em campo. Mas é ruim, viu cara. Eu quero saber que jogador que vai sentar ali e vai ficar, pô, Flávio tá no Miguel. Ah, tem um monte, eu não sei conectando aqui, eles ficam lá falando, pô, joga nada hein cara, pô, me desestabiliza. E qual é que é desse jogo, Flávio? É um jogo beneficente. É, é, a gente faz todo ano, desde 2009, no primeiro jogo, o Neymar jogou e tal, um monte de gente legal passou por aqui, tá aí o Gustavo Neri, tá aí o Luiz Fernando Corinthians, tem um monte de gente legal. E o objetivo é arrecadar realmente alimentos, o Derley e eu estamos juntos, eles já faz tempo, e aí a gente corre um pouquinho, ele corre bastante, porque ele foi campeão do mundo pelo Porto e tal, eu não fui campeão do mundo por nada. É aquele Miguel é básico. É, Miguel é básico, machuca o rápido e de vez em quando eu consigo um pênalti. É, eu vou seguir os seus passos, eu não sou boleiro, tô aqui com essa posta, mas esquece, a hora que você der o Miguel e sair, eu vou fingir que eu senti. Então será rápido, viu, será rápido, porque eu dou um gato muito rápido. Teve alguma vez, algum jogador que procurou, tipo, chateado, e falou, pô, você não pode falar isso de mim, cara, como você falou, eu tô trabalhando, você falou no rádio, eu tô na televisão. Eu era inimigo mortal do Gustavo Nery. É, e hoje tá, vai jogar no nosso time. Não, hoje nós somos parceiros. Vai jogar no nosso time. A gente fez as fases por causa desse jogo. Que beleza. É, a gente teve uma briga por causa do troféu Mesa Redonda e tal, depois de hoje nós temos que ter parceiro demais. Você vê que legal? E torcedor, já foi ameaçado, o torcedor vai atrás, enche o saco. Aí não tem problema, o cara falou mal, mas aí, aí você fala, imagina, é nóis e tal, tá tudo certo. A culpa do time dele, quando perde, é sua, né, você sabia, né? Minha e do, é, é, minha, meu juiz, é alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. E aí eu falo, não foi bem isso que eu falei, fica tudo certo. Bora pro jogo? Vamos, vamos, vamos lá. Olha aí, ô, da torcida. Fica ligado que a letra desse samba é o maior barato. Que sábio, fotógrafa. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. O fundo deste país, ao mundo... Agradecer o apoio da minha família, os torcedores. O time jogou bem, a equipe tá bem montada, o professor acertou. Se o trabalho, a vida fica lá fora e tu... Flávio, intervalo de jogo. Nosso time ganhou de 1 a 0. Acabou. Fizemos a nossa parte. Acabou, acabou, acabou. Chega. As nossas notas do jogo já saíram ou não, que vão publicar no jornal? Olha, a sua 9, a minha o 7. 9? Tá bom. Que beleza, hein? Vou conectar, gente. Estourei no cartolo. E ainda também não damos 10, porque fica, né? Não vai dizer que é cabotinho. Tá bom, não tá? 9 e 7, tá bom. Excelente. Tá bom. Pô, tô sendo marcado pelo Júlio Santos, cara de profissional. Primeiro o cara tirou, segundo o cara tirou, terceiro eu tirei o time de campo. Deixa quieto, deixa pra lá. Vamos encerrar com aquela mensagem de final de ano. Legal, gente. Vamos curtir bastante. Vamos brincar bastante, que vale a pena. Não adianta ficar lamentando, né? Ah, foi ruim, foi ruim. Pô, mas teve tanta coisa boa. Prenderam um monte de cara safado aí, não foi bom? Lógico. Foi legal demais. Parabéns pela iniciativa. Que outros façam isso. É isso aí. Valeu, gente. E agora a gente senta e assiste um pouquinho. Deixa os meninos jogados, não é correio. Brasil está vazio na tarde de domingo, né?